A oferta bondosa Jesus se sentou na frente do cofre, onde se colocavam as ofertas. Ele observava como as pessoas colocavam dinheiro no cofre. Os ricos colocavam muito dinheiro. De repente chegou uma viúva, muito pobre, e colocou duas moedinhas. Então Jesus chamou os discípulos e disse para eles, Mas aquela viúvinha deu muito mais que outras pessoas, pois todos os outros deram o que estava sobrando. Mas aquela viúva deu tudo o que tinha para viver. Que linda missão aprendemos com essa mulher. Jesus dá um coração bondoso, como da viúva, que não guardou nada para si, mas deu tudo o que tinha. Também eu, Senhor, não quero guardar nada para mim, mas quero tudo a te ofertar, porque eu te amo, Jesus.